Com os cursos técnicos SENAI, você cria o mundo. Cria o mundo dos automóveis, das construções, da moda e de diversas áreas valorizadas pela indústria. Faça um curso técnico do SENAI e leve mais criatividade às empresas. Afinal, mais do que operar máquinas, o técnico lidera equipes e produz inovações. Seja o profissional que a indústria precisa. Faça curso técnico SENAI. Inscrições para o processo seletivo até 18 de janeiro. Saiba mais no site senaipr.org.br barra cursos técnicos. Saiba mais no site senão.